Amém? Mateus 7, a partir do verso 28, lemos assim, Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Você pode me abençoar neste momento? Estenda suas mãos na minha direção, peça que Deus fale algo com você nesta manhã. Eu recebo, Pai, cada palavra de bênção dirigida a mim neste momento, Senhor, e que assim seja, que o Senhor venha falar profundamente a cada coração aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto que nós acabamos de ler, é o finalzinho daquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte de Jesus. Jesus se assentou, se aproximaram os seus discípulos, é engraçado que naquela época se ensinava assentado, e os outros é que se virassem para ouvir o que você estava dizendo. Era um valor um pouco diferente. E as multidões o cercaram, sem microfone, sem nada. Jesus passa ali horas e horas ensinando aquelas pessoas. E quando Ele chega no finalzinho, quando Ele tinha ensinado bastante coisa mesmo, o texto diz para a gente que as multidões ficavam maravilhadas com o ensino dEle. Porque o ensino dEle era bem diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir. O ensino dos escribas, dos fariseus, dos religiosos daquela época. E a diferença principal que as multidões percebiam, é que o ensino de Jesus tinha uma coisa chamada de autoridade. Quando Jesus ensinava, tinha uma autoridade diferente do que aquelas outras pessoas que eles estavam acostumados a ouvir. E o que isso quer dizer? A palavra autoridade geralmente remete a duas conotações no grego, no texto que a Bíblia foi escrita. A primeira tem a ver com a credencial da pessoa, com a autorização dela para falar determinada coisa. A gente usa essa palavra para dizer, por exemplo, de uma autoridade governamental. Um policial é considerado uma autoridade para resolver uma determinada situação. E a palavra autoridade também tem a conotação de alguém que faz uso de um determinado poder. Geralmente, poder sobrenatural. Essa palavra era usada nesse sentido. E o tempo todo, as pessoas se maravilhavam com as manifestações de autoridade de Jesus. Jesus era alguém que tinha autoridade sobre demônios, por exemplo. E as pessoas se maravilhavam com isso. O sujeito estava ali, atormentado uma vida inteira por um problema. E Jesus chegava perto, expulsava o demônio e aquela pessoa era retomada a sua vida. As coisas voltavam ao normal. Jesus tinha autoridade sobre doenças. Você sabia que Jesus repreendia diretamente enfermidades, não só demônios? A gente está acostumado a ouvir dizer que ele curava os enfermos, não é? Mas em algumas circunstâncias fica claro que ele repreende a doença. Ele fala com a doença como se a doença fosse um ser. Eu repreendo essa febre. E a pessoa era curada. Jesus tinha autoridade sobre as forças da natureza, como sendo o próprio Criador. Os discípulos olharam para ele numa circunstância e falaram assim, Quem é esse que até os ventos obedecem, que até o mar obedece? Domingo passado pela manhã a gente aprendeu aqui que ele teve autoridade, ou ele tem autoridade até sobre os vegetais. Ele vira para uma planta, maldiçoe, aquela planta seca completamente. Mas não era só nessas questões de poder que as pessoas percebiam a sua autoridade. Eles questionavam quando ele fazia algo. E elas ficavam se perguntando, quem autorizou esse cara a fazer isso? Ele entrava em sinagogas e começava, de repente, a ensinar. E os religiosos daquela época batiam o olho e pensavam, esse cara está falando em nome de quem? Porque cada um deles vinha de uma tradição. Cada um deles falava, sendo discípulo de algum outro rabino. E de repente vem Jesus do nada, não estava representando nenhuma outra tradição religiosa. E quando ele citava alguma tradição ainda era para falar mal. Você ouviu o que eles estão ensinando? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Eu digo diferente para vocês. E eles ficavam erazedos com isso. Quem deu autoridade para esse cara falar isso? Numa certa circunstância, ele olha para uma pessoa, entrevada numa cama, e com todo amor ele olha e fala assim, meu filho, seus pecados estão perdoados. Aí pronto, o povo faltou pouco subir pelas paredes. O que esse cara pensa aqui é que a autoridade é essa? Para perdoar pecados? Mas meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ele não está falando de nenhum tipo dessas manifestações de autoridade. O próprio povo, as multidões que não estavam preocupadas com nada disso, elas se espantavam com a autoridade para ensinar. Existia em Jesus uma autoridade para ele ensinar as pessoas como viver, como levar a vida. E o que que significa essa autoridade? Imagina a seguinte situação. Você precisa consertar a sua alimentação. Quem aqui já foi no nutricionista porque estava acima do peso? Você chega no nutricionista e ele vai passar ali uma dieta, na verdade não uma dieta, mas uma reeducação alimentar. Você precisa melhorar a sua forma de se alimentar. Imagina que você entra no consultório e o cara que está te atendendo tem quase 200 quilos. Ó, eu vou escrever aqui um negócio, você vai emagrecer rapidinho. Esse negócio de ser gordão aí faz mal para a saúde. Você vai levar a sério o que esse cara está dizendo? Ele tem autoridade para te ensinar alguma coisa? É como aqueles pais que viram para o filho assim, meu filho, você tem que tomar jeito na sua vida, procura uma igreja e está lá com um copão de cachaça entornando. Ele mesmo não vai. Mas ele quer convencer o filho de que aquilo é importante. Ele tem autoridade para ensinar alguma coisa. Ele não tem. E o que estava acontecendo naquela época de Jesus, muito parecido com os dias de hoje, é que o sistema religioso, ele estava totalmente corrompido por hipocrisia. Pessoas ensinavam sem ter autoridade para dizer aquilo que eles estavam dizendo. O clássico faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E Jesus confrontou de frente essa gente. Ele chegou a dizer que essas pessoas eram sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Você chega numa sepultura, você enfeita ela todinha, passa cal por fora. Ela fica branquinha, linda. Mas se você for ver o que tem por dentro, é só podridão. E Jesus vira na cara dessas pessoas e chama elas de hipócritas. Pessoas que demonstravam-se algo que na verdade elas não eram, não tinha nada a ver com elas. Eram pessoas que ensinavam a lei do Antigo Testamento, uma lei linda que diz assim, honra teu pai e a tua mãe. E falava para o povo, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Mas na hora que papai e mamãe iam pedir uma ajuda porque estavam passando dificuldade, ó, eu até tenho dinheiro, mas eu consagrei ele lá, lá no templo. Eu não tenho condição de te ajudar nem com um centavo porque tudo é de Deus. Tiravam a de santo para não ajudar o pai e a mãe. Eles tiravam o dízimo de tudo aquilo que eles tinham. Jesus fala que se eles plantassem ali, tinha uma hortinha, não tem essa, você faz em casa. Tem ali a hortelã, o cominho, eles eram capazes de tirar o dízimo até disso. Mas o principal que era o amor e a misericórdia, a fé, não existia na vida dessas pessoas. Um sistema, meus irmãos, completamente corrompido. E o próprio sermão da montanha, que nós lemos o finalzinho dele. Jesus denuncia e ensina para as pessoas, olha, seguir a Deus não tem nada a ver com aparência, não. Seguir a Deus não tem a ver com a forma como você se mostra para as outras pessoas. Em vários pontos desse sermão da montanha, Jesus vai explicando, olha, quando você for fazer seus atos de justiça diante de Deus, como por exemplo, você vai dar um dinheiro para uma pessoa que está precisando. Não faz igual esse pessoal que toca trombeta, não. Porque tinha uma galera que ia ajudar os outros, botava alguém para tocar um sofá, uma trombeta de chifre, não é? Na esquina, imagina a cena. Para todo mundo olhar, para ver. A gente acha a graça disso, né? A gente tem dificuldade de imaginar. Mas, meus irmãos, como as pessoas fazem isso hoje nas redes sociais. Estou aqui, num asilo, entregando coisas para os alinhos. Estou aqui ajudando na tragédia disso. E você, o que é que você está fazendo? Já viram isso? E Jesus fala, não veja a sua mão direito, o que está fazendo à esquerda, ou o contrário, não lembro. Com a mão, não tem que ver o que a outra está fazendo, não tem a ver com o que os outros vão ver a seu respeito. Deus está vendo o que você está fazendo. Aí o povo ia jejuar. Jejuar é uma coisa maravilhosa. Quebra a carne da gente, coloca a gente em contato com o mundo espiritual, ensina a gente a negar os nossos próprios desejos. Uma pessoa que vence a vontade de comer, vence a vontade de fazer um monte de coisa. É uma disciplina maravilhosa que o próprio Jesus fez. Mas as pessoas iam jejuar. E o que elas faziam? Elas queriam que todo mundo olhasse para elas e soubesse como elas eram santas. Então eles faziam aquela cara de acabado assim, estão sem comer há tantos dias, porque eu estou buscando a Deus. E Jesus de boa, vira e fala assim, você está jejuando? Dá aquela arrumada no visual? Passa o olhozinho no cabelo? Vai lá, se arruma direitinho, ninguém precisa saber. Seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ele falava assim, essa turma que está aí, orando de pé nas sinagogas, já receberam o que eles queriam, porque a oração deles, o que eles querem é a atenção das pessoas. Em verdade, vos digo, já receberam o seu galardão. Eles já têm aquilo que eles querem, a atenção, parabéns. Mas você, você precisa viver diferente do sistema religioso. Você vai para o seu quarto, você fecha a sua porta. e aquele que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Aí você olha aí, para esse capítulo 7 que nós acabamos de ler, olha como é que ele começa. Ele começa com Jesus ensinando as pessoas a parar de julgar o próximo. E por quê? Porque a pessoa está preocupada com um cisco no olho do irmão e está com a trave no seu olho. Como é que alguém consegue andar com a trave? É o hipérbole, é o exagero de Jesus para mostrar quão ridícula é a situação. Hipocrisia. As pessoas estão querendo olhar o defeito na vida do outro, mas não percebem que elas mesmas estão com um problema muito maior. Você continua lendo esse capítulo 7, ele vai falar sobre os falsos profetas. E ele fala que a maneira da gente reconhecer uma árvore é pelos seus frutos, que você não colhe uvas, não pede de espinho, por exemplo. E que pelos frutos você conhecerá o tipo de pessoa que é. Ele estava ensinando as pessoas não só a reconhecer o sistema religioso corrompido, da hipocrisia, como ele também estava ensinando as pessoas a não entrarem naquilo, a olharem para o tipo de fruto que elas estavam produzindo. E aí você vai, continua lendo no finalzinho, no finalzinho desse texto. Jesus fala assim, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e não praticam, ou seja, o que ele estava dizendo? Ele estava atacando mais uma vez pessoas que ouviam uma coisa a vida inteira, ouviam o ensino de Deus a vida inteira, mas nunca eram capazes de colocar em prática absolutamente nada daquilo. O tempo todo o que Jesus estava dizendo era, existe uma diferença entre que a maior parte das pessoas está pregando e aquilo que elas realmente estão vivendo. Você sabe o que é pior disso tudo? É que isso é reconhecido pelas multidões. As multidões se ajuntavam ao redor de Jesus. Ele não estava nesse momento, meus irmãos, fazendo milagre, ele estava horas ensinando e ainda assim maravilhava aquelas pessoas. Eu não acredito que elas estavam maravilhadas pela oratória, pela capacidade dele de dar uns gritos ou qualquer coisa desse tipo para prender a atenção das pessoas, porque o texto mostra para a gente que elas estavam maravilhadas porque ele tinha autoridade para dizer aquilo que estava dizendo. Por que que muitas obras missionárias fracassam? Eu conheci várias e várias situações ao longo da vida que missionários foram para longe e igrejas enviaram cheias de boas intenções, mas aquela pessoa não era uma pessoa que vivia aquilo que pregava. E pensa numa coisa que destrói qualquer ensino. tira a autoridade. É atribuído a Gandhi uma frase que muita gente falou ao longo da história, algo parecido, que ele diz assim, eu não sou cristão, aliás, eu seria um cristão se os cristãos o fossem 24 horas por dia. É mais ou menos assim, eu não sou cristão por culpa dos cristãos, porque nem os cristãos são cristãos. E essa acusação de que o cristianismo não presta por causa dessas pessoas que fazem isso, por causa dos pastores ladrões, dos padres pedófilos, da minha vizinha fofoqueira, daquela mulher que é evangélica e que trai o marido e não sei o que, é um tremendo idiotice. A gente sabe disso. A mesma coisa de você virar e falar assim, olha, matemática não serve para nada, porque as crianças ali da oitava série não conseguem fazer conta de dividir com vírgula, então a matemática não existe, é uma furada. A matemática continua sendo a linguagem do universo, independente se as crianças estão cumprindo ou não. O ensino de Jesus é sobre a vida. Independe do lugar do planeta, da época, do tempo que você nasceu, é sobre a vida. Mas meus irmãos, quando os cristãos começam a viver o contrário daquilo que eles estão ensinando, pensa numa coisa que é um gol contra para a gente. E aí você começa a se questionar porque que tantas pessoas convivem com você, não tem Cristo e nem querem ter, mas viver com Jesus não é a melhor coisa do mundo? Viver com Jesus não transforma a vida da gente? Por que que a sua vida não transformou? Tem alguma coisa errada na lógica das pessoas? E eu digo para vocês por quê? Porque as pessoas ao invés de entrarem para o evangelho de Jesus, entram para o sistema religioso. Quem não estava aqui no domingo passado pela manhã, eu recomendo, vai lá no YouTube, abre a penúltima pregação que está lá, Figueira Seca. Você vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto da pessoa aparentar-se algo que na verdade não é. E o sistema religioso, ele faz isso com as pessoas porque ela entra, ela começa a se achar mais santa que os outros e começa a ter medo que os outros descubram que ela não é tão santa assim. Meus irmãos, a gente precisa parar com isso. Há um tempo atrás um irmão foi sair da igreja e ele teve a decência de vir conversar comigo. Você sabe um dos motivos que ele falou? Eu estou cansado de ter que ficar me provando, de ter que ficar provando o tempo todo para as pessoas que eu agi certo. Irmãos, de coração, ninguém estava preocupado com essas coisas na vida dele. Ninguém estava nem aí, eles queriam saber se o cara estava bem, se o cara estava presente, agora se ele estava certo, se ele estava errado, o que tinha acontecido na vida privada. Ninguém estava nem aí, mas o olhar dele para os outros era aquele olhar sempre de paranoia, o que é que vão pensar de mim? Eu não posso perder a posição que eu já conquistei, porque eu toco, porque eu canto, porque eu faço alguma coisa na igreja ou simplesmente porque eu sou parte desse povo. Eu tenho que me manter num certo nível, eu tenho que me manter num certo status e em nome disso as pessoas são capazes de fazer as coisas mais horrorosas. Para fingir uma santidade, são capazes de fazer coisas terríveis com a sua própria família. Quantas e quantas situações eu contei para vocês aqui na semana passada a respeito disso. Pessoas mentem, pessoas maltratam os outros simplesmente para poder manter uma vida de aparência. É isso que o sistema religioso faz com as pessoas. mas o que a Bíblia vai mostrando para a gente do início ao fim é você precisa ser transparente. Autenticidade gera automaticamente autoridade. Grava essa frase. Está faltando autoridade na sua vida, seja mais autêntico. Autenticidade vai gerar em você autoridade. desde o jardim do Éden o homem foi feito nu. Não tinha nada a esconder da sua mulher. De repente o pecado entrou na humanidade. O que aconteceu? A primeira coisa que eles fazem é se esconder um do outro e de Deus. E Deus chega no jardim Adão, onde é que você está? Eu tive medo e me escondi. O que? O pecado entrou faz com que você queira se esconder de Deus. você passa a ter algo a esconder. Faz com que você queira se esconder do seu próximo. E vem Jesus com o seu evangelho e mostra assim, olha, chega de hipocrisia. É tempo de tirar as máscaras. É tempo de tirar tudo. Por que que o evangelho de Jesus é algo leve? É algo suave? Porque para você ficar escondendo um monte de coisa na sua vida isso dá muito trabalho meus irmãos. é um inferno emocionalmente falando é uma carga é um peso você viver mascarando os seus problemas. Quantas vezes a gente vê pessoas aí em redes sociais detonando por exemplo um homossexual agindo com um deboche porque o pecado do outro é diferente do pecado dele. Aí você começa a caminhar com a pessoa e você vai descobrindo coisas da intimidade da pessoa e você descobre que na verdade aquela pessoa tem problema nessa área. Aquela pessoa moralmente rigorosa sabe que vai lá e toma posicionamentos para diminuir o outro ele era gay por debaixo dos panos estava ali lutando contra um desejo dentro de si há muito tempo mascarando aquele negócio quantas e quantas vezes nós vemos situações exatamente desse tipo olha para a trave do seu olho você não precisa se esconder dela você não precisa ter vergonha dela para os outros tenha vergonha dela diante de Deus o único jeito de você ser tratado nos seus problemas mais profundos é você expor esses problemas é você botar para fora é você confiar em alguém mesmo que essa pessoa nem seja digna de tanta confiança mas se essa pessoa contar para todo mundo deixa contar o macete meus irmãos é você não ter nada para esconder de ninguém mas as pessoas vão falar da minha vida se você é alguém que quer um livro aberto irmão se alguém for lá no meu histórico de internet puxar o que eu leio puxar o que eu pesquiso eu vou contar para todo mundo eu vou dar risada nossa que tédio né a pessoa lendo as coisas que eu leio a vida do crente tem que ser um livro aberto eu sou essa tranqueira aqui mesmo é verdade eu estou tentando acertar mas nessa área e essa área da minha vida eu sou podre é a misericórdia é a graça de Deus é a graça de Deus em nós a única forma da gente corrigir certas coisas é a gente realmente desnudar a nossa alma a gente só vai ter autoridade só vai conquistar as pessoas que a gente precisa conquistar se a gente descontaminar o cristianismo Jesus veio e mostrou algo totalmente diferente do sistema religioso os homens vieram depois e transformaram aquilo no sistema religioso e o que Deus tem feito nesses tempos é retirando toda essa hipocrisia toda essa casca todas essas coisas de novo vem viver vem viver o evangelho do jeitinho que eu escrevi sem as invenções que os homens foram criando sem as estruturas que as pessoas foram criando que a gente fica sofrendo para manter você é aquilo que você é está errado vai se consertar mas não se esconda Tiago diz confessai as vossas desculpas uns aos outros para ser curados a cura vem quando você rasga o verbo casamentos são curados quando a transparência entre marido e mulher transparência completa tem gente que fica com tanto medo né mas e se minha mulher descobrir ela vai me largar ai não sei o que rasga o verbo conta tudo que está acontecendo conta tudo que está sentindo pais e filhos com um abismo no meio deles parece que vivem em mundos totalmente diferentes mas estão debaixo do mesmo teto transparência abre o jogo filho ou filhinhas conta pra mamãe que está no coração conta o que está sentindo quanta gente está aí fazendo coisas terríveis vivendo coisas terríveis com vontade de se matar e a própria família não sabe eu estive recentemente numa casa um pessoal não é emergência a gente foi chamado lá pra expulsar um demônio eu chamei um irmão da igreja e a gente chegou lá e o Espírito Santo nos direcionou a ir pra outra pessoa que não era o endemoniado e quando a gente começou a conversar filho se defendendo contra a mãe a mãe acusando o filho aquele gosto ruim o diabo fazendo a festa não era a distração do endemoniado e eu comecei a fazer algumas perguntas já sabendo a resposta mas era necessário que ele colocasse pra fora pra que a mãe escutasse o que ele tava vivendo eu fui em cima você tem pensamento de morte você tem vontade de se matar aí ele sim a mãe do lado não sabia quando a gente terminou de conversar quando a gente terminou de orar que a gente saiu do quarto estavam os dois chorando abraçados uma muralha tinha caído ali naquele momento porque houve transparência porque algo foi revelado porque máscaras foram tiradas você quer restaurar autoridade sobre a sua vida chega de meias verdades as multidões sentiam no ar que Jesus falava com autoridade e eu quero orar por você pra que você também tenha essa autoridade pra que você tenha a coragem de ter um evangelho autêntico pra que você não só seja transparente mas que a sua transparência revele bons frutos que te leve a cura que te leve a santidade que te leve realmente a ter uma vida frutífera de resultados mesmo no reino de Deus quantas pessoas tem gente convivendo debaixo do mesmo teto e não são capazes de se converter porque olham pra sua vida que se disserve de Jesus e só vê mais um religioso como qualquer outra religião que existe sobre a face dessa terra não tem diferença nenhuma ensina uma porção de coisinha legal mas não transforma a sua vida no profundo se coloca de pé deixa eu orar pela sua vida eu não estou aqui pra julgar você mas a Bíblia diz que se nós nos julgarmos nós não seremos julgados se você a si mesmo se julgar você não precisa de julgamento eu quero que você se avalie nesse momento qual é o tipo de fruto você tem revelado qual é a autoridade que você tem tido na sua vida não na sua vida externa religiosa na presença dos outros mas no seu íntimo porque é isso que vai gerar essa autoridade que as pessoas dizem do seu caráter aqueles que convivem de perto pai nós estamos aqui reunidos para orar diante do Senhor pedindo que toda máscara caia para o nosso próprio bem que aquele que tem problema na área da mentira seja transparente que seja capaz de abrir o coração de contar toda a verdade independente do tamanho da consequência que haja transparência aquele que tem distúrbios que envergonham até eles mesmos aqueles que tem coisas profundas na alma que estão ali adoecendo o coração em nome de Jesus dá coragem meu pai dá entendimento para que a partir dessa mensagem eles tenham condição de procurar alguém e se abrir e dizer eu não sou isso que eu apareço ser pai em nome de Jesus restaura a autoridade do teu povo nós não queremos uma igreja reformada nós queremos uma igreja restaurada aquilo que foi a tua ideia desde o princípio aquilo que o Senhor sonhou um dia em estabelecer sobre essa terra para restaurar a humanidade é isso que nós queremos ser meu pai nós queremos que o Senhor que nos veja em secreto seja capaz de olhar para nós e sorrir e dizer é isso que eu queria desde o início que todo o estrago que o pecado fez em nós que as mentiras do diabo fez em nós que isso seja retirado que a preocupação que a gente tem com os olhares do outro com o que os outros dizem isso seja retirado que a gente se preocupe com aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito vem trazer restauração pai traz autoridade trazendo autenticidade para o teu povo em nome de Jesus amém os irmãos podem se acertar amém amém amém